Estão prontos para entrar no Universo Invertido do Animerby 2022? Após mais de dois anos de espera, o terror tomou conta do evento e vai deixar todo mundo arrepiado. Quero ver quem tem coragem de viver essa experiência com a gente. De 10 a 12 de junho. Confira a programação. Confira a programação. Confira a programação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um universo invertido é fácil, difícil é sair dele, mas é só por conta da programação que está assombrosamente incrível.